I get those cus pumps every time I need the heim Like draw that to the side, yeah I get those cus pumps every time, yeah Salve seus capodos, já deram capa hoje Não Eu acho que não, nem sei, são rum demais Tô zoando, tropa, tá ligado que o pai gosta de aprimir vocês Naquela zoeirinha, gostosinha no azeite Será? E tropa, antes de eu falar desse rubi Eu tenho um recadinho pra falar pra vocês Eu tô organizando um campeonato solo valendo diamante O campeonato vai começar sábado Então, pra você participar, você vai ter que fazer o que? Você vai ter que se inscrever no canal Vai ter que me seguir lá no Instagram E depois, tropa, eu vou deixar nesse vídeo aqui Nos comentários fixados É, o link do grupo pra vocês entrarem E aí, lá eu vou mandar a senha ID Eu não, né? Meu amigo que tá organizando pra mim Ele vai mandar a senha e o ID pra vocês, entendeu? Pra quando for começar o campeonato A hora Eu vou falar pra vocês Eu vou falar pra vocês a hora aqui Que horas vai começar no sábado Vai começar às 6 horas Entendeu? Por isso que eu falo Vocês tem que entrar no grupo Porque se vocês estiverem fora do grupo Vocês não vão participar Quem não tiver no grupo Não vai participar Porque eu vou mandar a senha ID Lá no grupo, entendeu, tropa? Então, bora começar o vídeo aqui Mas primeiro Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho pra receber todas as notificações E não me deixe de me seguir lá no Instagram Que é arroba senhoyuk Se vocês quiserem tirar uma dúvida Ou mandar sugestões de vídeo É só ir lá Que eu também tô mandando foto Da minha prima pelada Gostosinha no azeite Tô zoando, tropa Tá ligado que o pai é muito zoeiro aqui, né? O pai gosta daquela zoeirinha Gostosinha no azeite Então, tropa Eu vou falar sobre esse rude E essa sensibilidade aqui Tá, mano Tá muito gostosinha no azeite Tem como não, velho Tá muito boa essa sensibilidade Combinada com esse rude Dois dedos Com um pulinho de emulador, pivete Tá muito gostosa Meu Deus do céu E você é muito bom Sou muito bom Não tem como não A lenda não tem como Uma lenda dessa Meu Deus do céu Então, tropa Primeiro eu vou falar do rude Que futuramente Pra quem não sabe Eu tô mudando aos poucos meu rude Primeiro que eu fiz um rude Pra botar gilagachado rápido Tem no meu canal aí E eu tô usando esse rude Faz um mês já Então, quando eu me acostumar 100% Tô me acostumando Já tô acostumado Mais ou menos 90%, entendeu Então Eu tô usando aqui um rude Dois dedos Com pulo de emulador, mano Tá muito gostoso, tropa Tá muito bom mesmo Só que eu não sei dar tanto Pulo de emulador Porque eu não treino Como eu falei pra vocês Eu coloco as paradas Que vocês pedem E aí eu testo E falo se é bom ou ruim, entendeu Mas esse rude aqui É muito perfeito, velho Muito perfeito Pra jogar x1 É... Pra fazer highlight Highlight não, né Pra fazer... Pra fazer clipada, mano Que fica muito bonito As clipadas Entendeu, tropa? Olha, se ele escapa Ai, meu Deus do céu Que muito bom Não tem como E você é muito bom Muito bom Não tem Não tem Só Todo capa Todo capa Fazer que nem uns gringos Todo capa Então, tropa Vou falar sobre essa sense Que é uma sense muito alta Entendeu Que a maioria das pessoas Tá rapidinho E o que Traz uma sense muito alta Por favor Eu não consigo subir capa Por favor, Yuki Mas É pra aqueles solares Que chega Que chega até 1400 dpi Entendeu A sensibilidade Pode funcionar Em todos os solares Porém A dpi não vai funcionar Nem todos Entendeu Por isso Por isso que eu falo Eu prefiro trazer Dpi baixa Pra ninguém ficar reclamando Aí nos comentários Entendeu Porque Eu trago uma dpi alta E os caras Essa dpi aqui Não funciona No meu celular Não E não sei o que E não sei o que Por isso que eu prefiro Trazer Dpi Abaixo De 960 Porque Tem muitos Solares Que não chega A 1000 de dpi Tem muitos Solares Também Que não chega Mais que 800 Como o Xiaomi Entendeu A tropa E lembrando Assista o vídeo Todo Porque eu to Sempre Passando dicas Pra vocês Melhorarem Seus cap Entendeu Não adianta Pular Pra Pra Dpi E pra Olhar a sense Porque você Não aprende Nada Entendeu Quem pula O vídeo Todo Não aprende Nada Não adianta Você pega Uma sense De um cara Tipo O cara Tá nadando Trilhões E trilhares Aí você Pega a sense Do cara Coloca Aí você Vai jogar Uma partida Não dá Capa Aí você Vai falar O que Gente Esse cara Não tava Dando Trilhões E eu Não tô Conseguindo Dar Trilhares E trilhares Porque O cara Passa a dica De como Ele sobe Capa E você Não pega A dica Aí bota Dpi Sem saber De nada E não Aprende Merda De merda De nada Entendeu Por isso Que eu Falo Assiste O vídeo Todo Presta Bem Atenção Nas dicas Porque Eu tô Sempre Passando Uma das Melhores Dicas Que é O que A dica Do botão De atirar A dica De você Manter Sua mira Entre o Ombro E o Peitoral Para poder Subir Aqueles Capinha Gostoso Para facilitar Seus Cap Entendeu Então Presta Atenção Trope Entendeu Primeiro Que eu vou Passar A dica Do botão De atirar Ah Mas Que dica É essa Que eu não Sei Eu sou Novato Aqui Essa dica É assim Trope Eu sempre Passo Meus vídeos Quer dizer Em todos Meus vídeos Que é o que Muitas pessoas Usam o botão Lá em cima Para quem não Sabe Lá em cima Não tem Tanto Aproveitamento Melhor Da tela O melhor Lugar Para você Colocar Seu botão De atirar É embaixo Por que Porque Fica muito Mais fácil Subir Capa Você vai Ter mais tela Entendeu Então Mano No final Do vídeo Eu vou Passar Essa dica Vou mostrar Variações De lugares Para você Colocar Seu botão De atirar Entendeu Minha tropa E tropa Uma dica Também Que eu passo Em todos Meus vídeos Como eu falo Para vocês É a dica De deixar A mira Sempre No ombro Entre o ombro E o peitoral Do cara Por que Porque Fica mais fácil Subir Capa Se gruda Peito Você só vai Precisar Dar um Puxão De nada E a mira Vai desgrudar E vai grudar Direto Na cabeça Entendeu Tropa Por isso Que eu falo Você combinando Esses dois O botão De atirar No lugar Certo E essa dica De você De deixar A sua mira Entre o ombro E o peitoral Você vai Deixar E o peitoral Você vai dar Muito fácil Tropa Entendeu Muito fácil Muitas pessoas Muitos meus inscritos Estão subindo Capa Por que Estão pegando Minhas dicas Estão indo No meu instagram Me segue Lá no instagram Gostoso Tá ligado Eu sou gostoso Tá ligado E eu estou mandando Foto da minha Prima Pelada Estou zoando Tropa Estou Só brincando Muitos Muitos inscritos Vão lá No meu instagram E fala Yuki Estou subindo Capa Porque você Passou a dica Do botão De atirar A outra Dica Eu estou usando Tanto dpi Aqui Estou subindo Capa fácil Entendeu Por isso Que eu falo Tropa Assiste o vídeo Todo Não adianta Assistir Só a metade Ou pular Para dpi Quem assiste O vídeo Todo Fica capudo Entendeu E não reclama De nada Entendeu Da dpi De nada Entendeu Da sense Também Mas é isso Tropa Já está chegando Aqui no final Do vídeo Passei a visão Para vocês Entendeu Falei da sensibilidade Falei Da dpi Entendeu Que essa dpi Está muito boa Também Para subir Capa A soldado Está dando Trilhares Para ver Agora Tem aquela Zoirinha Gostosinha Não A gente Vou dar Aqueles Três Capa Meu Deus do céu Você está Muito bom Aqui Melhor Mestruada Mano Não tem como Não Tropa Essa sense Aqui Está o diabo Não tem como Não Tropa É só Capa Rapaz Os caras Estão achando Essa Porra Rack Só Vermelho Meu Deus do céu E o cara Que está Insano Que é bom Vou usar nele Que eu sou Ruxador Aqui Que eu sou Muito Insano Muito bom Essa lenda Botei Gilagachando Mano Depois que eu Mudei meu Hood Tipo Antigamente Eu não colocava Gilagachando Não Tropa E também Não era Tão Rápido Meu Gilagachando Entendeu Mas Depois que eu Comecei A usar Esse Hood Aqui Pivete Mano Muito bom Para subir Para subir Capa Não Para colocar Gilagachando Rápido Aqui Eu estou Colocando Lento Porque Acabei De me Acordar Então É Quando eu Acabo De acordar Assim Eu sou Meio Lento Entendeu Eu sou Uma tartaranga Mesmo Cadê O cara Puxa Esse Cara Está Querendo Correr Ele Está Achando Que Vai Ganhar Então Você Vai Tomar É Milhares Meu Deus Do céu Mas Tropa Vou Mostrar Aqui A Sensibilidade A DPI E O Hood Para Vocês E Tamo Junto É Nóis Foi Então Minha tropa Agora Vou Mostrar O Hood Para Vocês Aqui E Logo Em seguida Já Mostro A Sense E A DPI Que Eu Usei Naquele Vídeo Ali Tá Ligado Então Primeiro Vocês Vão Ter Que E O O Importante É Isso Aqui Tropa Esse Botão Aqui Vocês Vão Deixar Mais Ou Menos Aqui Porque Aqui Fica Muito Mais Fácil Pra Você Mudar De Arma Entendeu Vou Mostrar O Restos Botão Aqui Pra Vocês 57 O Botão De Pular Tá Meio Transparente Mas Tá Aqui No Canto Aqui O Botão De Mirar Vocês Deixam 61 Aqui De Agachar Vocês Deixam De Atirar Porque É Mais Fácil De Você Agachar E Colocar Gelo Agachado Já Ensinei A Colocar Gelo Agachado Da Minha Forma Entendeu Então Vocês Deixam 49 O Botão De Se Deitar Eu Não Uso Deixo 10 Entendeu Então Não Uso É Aqui O Botão De Você Pegar Granada Gelo Eu Deixo 100% Pra Não Errar Mesmo Tá Ligar A Tropa Kit 75 Mochila 67 O Botão Da Arma Aqui Tropa Você Pega Arma Panela Essas Paradas Vocês Deixam O Tamanho 92 É Pra Não Errar Mesmo Tá Ligado Ah E Esse Botão Aqui Tropa Do Botão De Atirar Do Lado Esquerdo Vocês Deixam 68 Aqui No Canto Se Você Se Acostumar Com Esse Rod Se Vai Ficar Rápido Você Vai Tem Uma Movimentação Mais Rápida Por Conta Desse Botão Aqui Que Você Vai Dar Aquele Pone De Emulador E Vai Ficar Muito Mais Rápido De Trocar De Arma Entendeu E Agora Tropa Vou Mostrar A Sensibilidade Para Vocês E A DPI Então Bora Lá Então Tropa A Sensibilidade Que Eu Usei Na Que Vídeo Geral 100 Red Dot 76 Mira 2x 4x 100 AWM10 E Olhadinha Eu deixei 26 E Agora Vou Mostrar A DPI Para Vocês Então Bora Lá Tropa Agora Vou Mostrar A DPI Que Eu Usei Entendeu Era Uma DPI Que Eu Usava Muito Entendeu Eu Parei Porque Eu Queria Mudar DPI Entendeu Mas E É Isso Não Se Esqueça De Entrar No Grupo Que É Muito Importante Para Você Ficar Por Dentro De Tudo E Do Campeonato Que Eu Estou Fazendo Mas É Isso Minha Tropa Tamo Junto Que É Nóis E Fui